Ah, cara, o cara me ligou e falou, Vinícius, eu não sei, meu, mas acho que esse cara errou a mão no projeto, hein? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. O que é errar a mão no projeto, Vinícius? O que você quer dizer com isso? Bom, na verdade, muitas vezes o cara, pela ausência de um conhecimento real, efetivo, sobre a situação da obra no qual ele está projetando, ele acaba usando considerações de cálculo mais conservadoras, eu diria, que conduzirão a resultados mais conservadores, em resumo, com custos maiores. Veja, quando a gente está projetando, tem um detalhe muito importante, que a gente busca ficar entre uma linha de uma segurança adequada para a minha obra, né? Então vamos lá. A linha, uma linha tênue entre a segurança, estou aqui na segurança, mas também estou com relação a custo. Então eu não posso pender um lado a mais dessa minha linha apenas, dessa minha balança aqui, né? Ah, mas eu quero deixar muito segura. Pois é, mas daí muito segura e o custo vai ficar muito alto, né? Ah, mas eu quero deixar ela com o menor custo possível. Tudo bem, mas daí a segurança pode ficar comprometida. Então essa linha tênue, ela é muito leve, digamos, né? Ela é muito fina. A gente realmente busca soluções que estejam otimizadas. Então a gente diz que o cara errou a mão no projeto, que o cara de repente colocou uma armadura acima do comum, colocou uma profundidade que está não condizente com a realidade local ou com aquela expectativa de profundidade. Porque, é claro, quando a gente está executando uma obra, e aí a experiência mostra muito isso, a gente tem uma expectativa, presta atenção, expectativa de consumo de concreto, consumo de material, né? E aí, às vezes, quando um projeto vem com consumos acima deste consumo esperado, né? Dessa minha expectativa, a gente acaba tentando, pelo menos, entender o que gerou isso. Isso pode ser claro, tem uma carga acima, superior, que tenha gerado isso, ou não. Pode ser que o cara simplesmente tenha errado a mão. E aí é preciso avaliar, reavaliar, para que você possa realmente otimizar e ter a sua valência equilibrada. Legal? Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima! Fundações Sem Complicações